Vamos dos versos de 7 a 19. Primeiro é de Pedro, capítulo 4. Pedro, capítulo 4. Ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio e, sim, o pecador? Por isso, também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Obrigado, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te adoramos e te agradecemos por esse dia maravilhoso, dia que comemoramos a vitória do Teu Filho. E como igreja, Senhor, edifica-nos com o Teu Santo Espírito. Fala aos nossos corações. Abençoa as nossas mentes, ó Deus. Cuida de nós. Nos ajude, Senhor, e nos ampare. Rogamos para que essa aula nos fortaleça e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok. Meus irmãos, na primeira parte que nós estudamos, vimos Pedro orientando aqueles crentes a imitarem a Cristo e a terem a mente de Cristo. Nós aprendemos que as transformações causadas por Deus em nossas vidas nos fazem ser diferentes e, nesse mundo, isso é algo ruim, porque somos encontrados numa certa inimizade com o mundo. Há uma inimizade nossa natural com o mundo. Então, nós temos a consciência clara de que é importante dar testemunho no mundo sendo fiéis ao chamado do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro usa uma expressão maravilhosa. Ele usa a mente de Cristo, que pode ser comparada com Efésios 6, com o capacete da salvação. Ou seja, a proteção para uma cabeça funcionar bem é estar presa aos padrões e aos mandamentos de Cristo. Essa é a solução. Então, por isso, o nosso testemunho é importante. Quem vai fazer a diferença nesse mundo são os crentes. Eles são sal. São a luz do mundo. Então, Pedro tem isso de maneira bem nítida e bem clara. Pedro, na verdade, em todo o texto, ele está dizendo que todos os crentes deveriam estar preparados para dar razão das suas ações. Isso é até muito usado em apologética, né? Quando alguém pergunta por que você vive assim, por que você fala isso, por que o seu proceder é dessa forma. Isso gera o que nós chamamos de testemunho. E, ao mesmo tempo que gera testemunho, gera questionamento. Por que você segue esse caminho? Por que você segue essa forma de ser? Por quê? Eu vou pegar só um exemplo para vocês, bem prático. Aconteceu comigo, com o reverendo Açú e comigo. Nós estávamos numa manobra com o carro e um senhor deu ré. Olha só, a gente estava numa descida. O senhor deu ré numa descida e bateu no meu para-choque. É um negócio diferente, né? Alguém dá uma ré numa descida. Ele deu ré e bateu. E o senhor ficou todo transtornado com aquilo e disse, olha, vamos dar um jeito e tal. E aí ele falou assim, olha, eu vou pegar o dinheiro agora para já acertar isso com você. Gente, foi isso que ele fez mesmo. Ele me levou até o caixa do local, caixa eletrônico, tirou o dinheiro e me deu. E me deu. E eu peguei os dados dele, ele pegou os meus dados e tal. E estávamos aqui, o senhor Miguel ainda estava aqui conosco. Aí arrumamos o para-choque. E era mais ou menos assim, se era R$ 500, deu R$ 250 para pagar. E ele, eu falei assim, R$ 250 só? É, só R$ 250. Aí eu liguei de novo para esse rapaz, para esse senhor, na verdade. Falei assim, olha, aqui é Donizete, se lembra do carro tal? Então, eu quero falar para o senhor que o dinheiro foi mais do que suficiente. Então, eu quero devolver o outro valor. Esse senhor falava assim, não, eu não vou dar mais dinheiro nenhum para o senhor. O que eu tinha para dar, eu já dei. Não vou dar mais dinheiro. Eu falei, não, eu estou devolvendo o dinheiro para o senhor. O que? Quer mais dinheiro ainda? Não, eu estou devolvendo o dinheiro para o senhor. Ele falou assim, olha, eu vou bater o telefone. Não, eu só estou dizendo uma coisa para o senhor. Eu estou devolvendo o dinheiro. Quando ele entendeu isso, ele falou, não, isso não acontece. Isso não é desse mundo, não. Isso não é desse mundo. Eu achei que isso foi um elogio. Talvez ele me achou um doido. Mas foi um elogio. Um elogio. É isso que Pedro está dizendo para esses crentes. Para que eles vivam desse jeito. E quando as pessoas perguntam, por que é assim? Aí, meus irmãos, foi bom. Porque eu falei assim, eu sou pastor de uma igreja e eu quero que o senhor venha aqui pegar o dinheiro. Ó, estratégia. Você vem aqui pegar o dinheiro. Mas no dia que ele veio, eu não estava aqui. O senhor Miguel, que recebeu e passou o dinheiro para ele. E o senhor Miguel falava, reverendo. Ele não acreditava, não. Ele achou que o senhor estava querendo dinheiro a mais. Depois que ele foi entender, ele falou, não, isso é coisa de doido, coisa de maluco. Gente, é esse tipo de coisa que Pedro está querendo. Quando a gente dá testemunho, as coisas devem acontecer dessa forma. Deve acontecer dessa maneira. Agora, vamos para outra parte. O tempo que nos resta. O tempo que nos resta. O que fazemos com ele? Não deu para continuar isso na semana passada, mas eu quero que a gente entenda o tempo que nos resta. Pedro, ele tem uma nítida noção escatológica. E qual é a noção escatológica de Pedro? Ele entende a escatologia universal e particular. Tá bom? Qual é a questão de uma escatologia universal? Nós já estudamos isso aqui. A escatologia universal é que todos nós aguardamos o retorno de Cristo, que é o fim de todas as coisas. Mas o que é uma escatologia particular? A escatologia particular tem a ver com um grupo ou com indivíduos. Tá bom? Então, por exemplo, todos nós aqui, de alguma forma, podemos e talvez estejamos próximos da nossa escatologia individual. O que é a escatologia? É o fim. É o fim. Aí eu pergunto para você, você sabe quanto tempo te resta de vida? Quanto tempo te resta? Essa semana, sepultamos um parente da nossa família com 56 anos de vida. Todos nós imaginávamos que não iria acontecer isso. De uma hora para outra, o coração para. Sabe que é assim? Você sabe que essa maquininha que você tem dentro de você, de uma hora para outra, pode parar? E se ela parar, você não está vivo mais? Você sabe disso? Então, de uma certa maneira, todos nós devemos estar prontos para o fim. É uma escatologia pessoal. Como devemos estar prontos para o fim de uma escatologia universal? Ou seja, o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a cada momento devemos estar cientes de que Cristo pode voltar. Aí é o fim. Agora, como que nós vivemos? Dos dois lados. Na escatologia universal e na escatologia particular. Deu para entender a escatologia universal e particular? Como que nós nos preparamos? Simples. Vivendo o Evangelho. Não é? Se alguém dissesse assim, você tem três dias de vida. O que você iria fazer? Segundo Pedro, você deveria amar os seus irmãos. Você deveria orar. E você deveria servir com os seus dons. Os três dias que lhe restam. É isso que Pedro está dizendo aqui. Essa é a ideia de Pedro. Pedro tem isso bem claro. Ele diz assim, ó. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios. A bem de vossas orações. O que ele está dizendo? Orem. Orem. Sejam pessoas de oração. Aí ele vai dizer. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros. Ou seja, você não sabe quantos dias lhe restam. Então, ore para que Deus te mantenha firme na fé. E o que você deve fazer? Suas ações deverão mostrar o que Cristo faria, que é amar. Ele diz assim, Acima de tudo, porém, tem de amor intenso. É forte isso, hein? Amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre multidão de pecados, né? A ideia aqui de cobertura é extensão, ou seja, é esticar. Ou seja, o amor, ele deve esticar. E qual é a ideia desse esticar? É a ideia de cobrir. Cobrir. É a ideia de ajudar. Isso é visto de várias formas. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando o próprio Deus dá roupas a Adão e Eva e cobre a nudez de Adão e Eva. Eles antes usavam folhas. E isso, sabemos, não é eficiente. Então, Deus dá roupas. E essas roupas são para cobrir a nudez de Adão e Eva. Mas isso também se dá quando o sangue era derramado. O sangue derramado no propiciatório era uma forma de cobrir a vergonha do pecado do povo. Então, quando alguém erra, a nossa ação é de disciplinar. Mas isso também implica em cobrir, ou seja, ajudar esta pessoa. Ajudar esta pessoa. Há um espaço para amor. Esse amor intenso, como ele está dizendo aqui. É importante que haja essa visão de viver em serviço. É o que Lutero responderia. Olha, se você soubesse que Cristo vai voltar amanhã, o que você faria? Ele diz, eu plantaria uma árvore e ainda continuaria a escrever meus livros. Porque é o que nos resta a cada dia. E o que nos resta a cada dia é amar. É orar. É viver em serviço. Alguns poderiam, por exemplo, sabendo que iriam morrer, se refugiar. Ou aproveitar tudo que tem. Gastar o máximo, já que vai acabar mesmo. No caso aqui de Pedro, ele está dizendo o seguinte, olha, o fim está próximo. Então, se o fim está próximo, vocês vão fazer o quê? Vão orar. Vocês vão amar uns aos outros. Porque o amor cobre multidão de pecados. E essa seria a melhor forma de ser vigilantes. Seria a melhor forma. Você está passando para mim? Eu passo aqui ou você que passa? Você passa? Então, pode ir lá. Pode ir. Passo para passar mais um pouquinho. Já falei sobre isso. Já falei sobre isso. Ser vigilantes. E uma das coisas que Pedro sabe realmente, meus irmãos, é o quanto o amor é importante. E aí a gente se lembra dele quando ele cometeu os pecados de rejeitar a Cristo. Rejeitar a Cristo. E aí a gente vê a ação de Pedro, de entender que é realmente o amor. Cristo o amou. Cristo perguntou, se me amas, pastorei as minhas ovelhas. Ele diz, tu sabes que eu te amo. Ou seja, a ação de Cristo ali foi de cobrir os pecados de Pedro. Então, o significado desse amor que cobre pecados. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, diante das dificuldades, orem. Diante das dificuldades, vocês amem. E ele usa uma expressão muito interessante também. Sejam hospitaleiros. Pode passar para mim. Isso eu já falei. Ok. Ok. Pode ir falando, pode ir passando. Isso. Sejam hospitaleiros. Por que eu coloquei dois peixes ali? Porque uma das coisas que Pedro está dizendo também, que é importante, é que esses crentes que estão cientes do fim, eles deveriam ser hospitaleiros. O contexto da carta de Pedro é um contexto de perseguição. E num contexto de perseguição, pessoas perseguidas se tornam refugiadas. Vocês percebem como isso é comum até hoje? Lá naquela região? Percebem? Não tem essa história do refugiado? Aliás, até o nosso país recebeu refugiados. Bom, Pedro está dizendo, estejam prontos para receber. Na carta aos hebreus também fala sobre isso. E Paulo também diz a respeito disso. Hospitaleiros. É interessante essa expressão hospitaleiros. É a raiz da palavra hospital. É para receber pessoas. Ou seja, ter um espírito de guardar, de receber pessoas. Então ele está dizendo que esses crentes que estão esperando o fim, devem orar, devem amar e saber receber pessoas. Receber. Receber pessoas. Por uma época em que havia grandes perseguições, isso era muito importante. Receber pessoas. Tem um texto chamado Didaqué, ele é do segundo século. E ele demonstra uma coisa. Ele tem um aspecto interessante. Ele diz que se um profeta chegasse, ele deveria ser recebido. Mas ele deveria ter dias específicos para ficar. Três dias. Se passasse disso, era um falso profeta. Era um falso profeta. Então quer dizer, receber pessoas, deveria receber. Mas como receber? Tem limites para receber essas pessoas. Mas era necessário receber. Era necessário de fato receber. Então essa era uma das outras formas, muito bonitas de lidar com a escatologia individual ou a escatologia do grupo. Serem receptivos, hospitaleiros. Agora, vocês perceberam a expressão sem murmuração? Sem murmuração? Porque vocês sabem disso. As mulheres aqui sabem disso. É difícil receber. deixar a casa pronta, toda arrumada, ter de fazer comida. E ele está dizendo, deve vencer isso. A gente muitas vezes não tem essa paciência. E isso está aumentando cada vez mais no nosso meio. A dificuldade em receber pessoas, em tratar pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para nós. O evangelismo acontece muito na recepção. O discipulado acontece muito na recepção. Francis Schaeffer tinha uma casa chamada Labrie. E nessa casa ele recebia pessoas. Se tornou uma espécie de faculdade, mas uma casa que recebia pessoas. recebia pessoas. É claro que isso deve ser feito com muito cuidado, mas ele está dizendo que isso deveria acontecer no meio daqueles crentes. Uma prontidão para receber. Deixa eu dizer aí como funciona isso. Muitas vezes o seu carro tem quatro lugares e daria para levar mais alguém nele. Mas aí você tem que fazer o quê? Você tem que dar uma volta maior. E se para dar uma volta maior, isso é chato demais. Pode gastar combustível, 30% a mais agora. Gastar combustível, dar mais trabalho. O que o texto está dizendo é que eles deveriam ter um espírito de recepção. Recepção. Gente, jovens muitas vezes precisam ser recebidos. Teve um trabalho interessante de um pastor que ele fez junto com o conselho algo assim. Do conselho receber jovens da igreja. Então os presbíteros recebiam alguns jovens da igreja para conversar com esses jovens, almoçar ali num domingo junto com eles, para conhecer melhor os jovens, falar com eles e trocar informações. Eu achei isso tão bonito. Isso é muito bonito. Quando eu cheguei nessa igreja, eu conhecia poucas pessoas, mas uma família que eu conhecia era da irmã do Sila e do seu Adélio. Lembra do Adélio? Lembra do presbítero Adélio? Então, ele fazia a questão sempre na saída aqui e dizia, reverendo, já tem para onde ir? Porque eu era solteiro na época, vinha lá do interior de Ribeirão Pires para cá, e aí ele falou, já tem para onde ir? Já tem para onde ir? Então, é isso que Pedro está dizendo para esses crentes, para que eles sejam hospitaleiros. Numa época tão corrida como a nossa, esse espírito precisa ser com sabedoria, esse espírito com sabedoria deve ser realmente retomado. Mas outra coisa que ele diz também, servir uns aos outros, servir uns aos outros, como diz aqui, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, o que ele está querendo dizer? Que nós devemos orar, devemos amar, devemos ser hospitaleiros e devemos utilizar os nossos dons como bons despenseiros. significa que os dons devem ser utilizados. E se tem uma coisa que Pedro sabe falar bem, é uma coisa maravilhosa, que é sobre sacerdócio universal. Aliás, a doutrina luterana que se tornou uma doutrina reformada, que é a doutrina do sacerdócio universal, começa com Pedro. Poçois, raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está colocando isso aqui, ele está aplicando isso aqui dessa forma, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Existem dons, meus irmãos, e eles são muito importantes. Romanos 12, de 6 a 7, já fala um pouco sobre isso. Abra lá, em Romanos, Romanos 12, de 6 a 7. Romanos 12, de 6 a 7. Ele mostra um pouquinho disso. Diz assim, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proposição da fé, se ministério, dediquêmonos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, e o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então, ele está dizendo, olha, o que você deve fazer se preparando para o fim? Você deve orar, amar, receber pessoas, e usar os seus dons para abençoar a vida de pessoas. Então, devemos procurar, meus irmãos, usar os nossos dons. E aí, tem dois tipos que ele menciona. O primeiro, se alguém fala, verso 11 do capítulo 4 de Pedro, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Olha que interessante. Fidelidade. Fidelidade. Ou seja, você tem que pregar, você prega não o que você quer, mas você prega a palavra de Deus. Meus irmãos, isso é tão complicado no evangelicalismo brasileiro, porque muitas igrejas, nós sabemos que o que é pregado é o que o auditório quer ouvir. E o que é pregado é geralmente aquilo que o pregador quer dizer. Pedro está dizendo assim, sabe como a gente se prepara para o fim? Aproveitando cada dia pregando com fidelidade. É isso que ele está querendo dizer. Pregue com fidelidade. Dói, muitas vezes. Dói. A verdade dói, muitas vezes. Então, você tem que pregar com fidelidade. Ele vai dizer mais, servir cada um, tal, tal, tal. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supra. Então, vamos dizer aqui, parece que tem muita gente querendo o dom de ensinar, o dom de pregar. Mas a igreja não vive somente com esses dons. Esses dons são importantes. Mas dons na igreja e o uso desses dons, que é fundamental, não implica somente pregar. Implica em ministério, que significa misericórdia. Sabe o que significa isso? Desculpa dizer isso, parece que eu vou mudar aqui o canal. Mas significa dinheiro, misericórdia, ajudar, ajudar. Significa ir até o outro. Significa abençoar o outro. Por exemplo, uma SAF que tem esse dom, se tem uma irmã precisando, as irmãs se ajuntam e vão lá. Lava a louça que está precisando porque a pessoa está doente, não está conseguindo lavar. Lava a roupa porque não está conseguindo lavar. Prepara uma comida porque não tem ninguém para preparar. Isso é dom. E ele está sendo colocado aqui no mesmo nível do dom da pregação. Sabe o que é o grande problema? Está todo mundo querendo pregar. mas tem poucas pessoas querendo arregaçar as mangas e abraçar. Ou abrir a porta do carro e levar até o hospital. Ajudar. Estar junto, estar com. Nós somos uma geração da fala porque tudo é fala. Tudo é escrito. Hoje é Facebook, é WhatsApp, é tudo falado, é tudo digitado. É bom? Sim. Mas está faltando uma coisa. Vida. Pessoa e pessoa. É claro, estamos numa pandemia e isso nos afasta em muitos aspectos. Mas, eu estava conversando ontem que é o PH. Um telefonema, muitas vezes, faz muito efeito na vida de uma pessoa. Ao invés de meramente uma mensagem. Isso é dom. E é isso que Pedro está dizendo. Olha o que ele fala assim, se alguém serve, façam na força que Deus supre. Ou seja, você tem cinco quilos de arroz, você dá dois quilos e meio para alguém, o que o texto está dizendo é Deus vai suprir as suas necessidades. está andando bem, né? Essa é a ideia. Deus vai te dar condições. Faça na força que Deus supre. E era assim que os crentes viviam no passado. Repartiam o pão, ajudavam uns aos outros, compartilhavam das tristezas e das alegrias. E Pedro está dizendo, sabe como a gente se prepara para o fim? Inclusive o nosso, é ajudando. É ajudando. mas tem pessoas que acumulam para ele e ficam tudo para ele e acham que está vivendo bem. Eu estou acumulando. É só para mim. É só para mim. Não. É ajudar o outro. Olha o que ele diz. Se alguém serve, façam na força que Deus supre para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Passa um pouquinho aqui, meu querido Mateus. Por favor. Dons, misericórdia, visitação, liderança, socorro, administração, som. Se não fosse esses meninos aí, o pessoal do outro lado não estaria nos ouvindo agora. Ah, tem o dom do som? Tem. É o dom do serviço. O dom de socorrer o outro. Sabe uma pessoa que consegue fazer isso? Pessoas que têm o dom de sair três horas da manhã da sua casa para ir ajudar o outro. Isso é dom. E a gente tem que desenvolver esses dons. Pedro está dizendo, olha, vocês devem desenvolver o dom da pregação e o dom da misericórdia, o dom do socorro, o dom da visitação, o dom da administração. Isso é importante para os presbíteros. Presbíteros precisam desenvolver todos os seus dons. Os diáconos precisam desenvolver todos os seus dons. Os pastores devem ser exemplos da maneira como desenvolvem os dons. Mas isso contagia a igreja. E a igreja passa a entender o sacerdócio universal. Cada um com os seus dons. dizem que nós somos uma geração que vem a nós e pouco. Né, seu Joel? Olha, meus irmãos, crentes, segundo Pedro, não deveria ser assim, não. Tá bom? E aí vem mais. para que... E o que acontece com isso? A glória de Deus. Assim, Deus é exaltado. Para que... Pode passar, meu querido Mateus. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Qual é o objetivo disso tudo? Não é que alguém chega e fala assim, ah, aquele crente é bom, ele ajuda a gente. Não. É que as pessoas falam, tá vendo como Deus é bom? Deus mandou aquele crente para me abençoar. a glória de Deus que deve ser evidenciada. Deus te deu um carro? É para a glória de Deus. Deus te deu dois pratos de comida? Você precisa só de um. O outro pode servir para a glória de Deus, tal como aquele que te alimenta também serve para a glória de Deus. A geração de jovens que vemos crescer tem sido uma geração egoísta. Meu, meu, meu. O principal equipamento que temos hoje hoje é a expressão é ai. Nós vivemos um momento muito egoísta. Muito egoísta. Muito egoísta. Bom, vamos lá. Vamos partir para o último ponto. Ponto final. Tá bom? Perceba que Paulo tem... É Paulo. A gente sempre passa por isso. Perceba que Pedro terminou com amém. Vocês perceberam? Então, aqui entra uma questão. Será que Pedro terminou a carta aqui e depois recebeu alguma informação e teve que continuar escrevendo? Isso já parece ter acontecido com Judas. Judas escrevia, estava escrevendo sobre uma coisa, chegou notícias e ele mudou. Isso era comum porque, gente, o papel nessa época não era uma coisa barata não. Era muito complicado. Aliás, o papel era muitas vezes reutilizado. Tem uma expressão, acho que é palipsesto, se eu não me engano agora, se eu não estou falando errado, que alguns escritos, quando se faz o raio-x, encontra outros escritos por trás, porque era apagado e escrevia de novo. Quer dizer, era aproveitado. Bom, Pedro aqui, então, aproveita para continuar a escrever sobre um assunto. Então, tem essa discussão. e qual é o assunto? Bom, o que provavelmente poderia estar acontecendo? Olha a expressão que ele usa. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. O fogo ardente. Então, o que significa isso? Bom, os estudiosos dizem que é o seguinte. Primeiro, a perseguição que já estava alastrada por toda aquela região ali da Antioquia, de todo aquele ambiente que era próximo do Império Romano, da força do Império Romano. Outros, é que aqui começa a perseguição de Nero. A perseguição de Nero. E uma coisa que Nero fez com a perseguição era de queimar cristãos, queimava cristãos. Roma se tornou um espetáculo. Quando não eram mortos pelos gladiadores, faziam uma espécie de espetáculo com os cristãos. Pegavam uma cruz, colocavam um cristão, jogavam piche nele e tacavam fogo. Então, muitos cristãos estavam sendo queimados vivos. Provavelmente, a expressão amados, não estranheis, o fogo ardente que surge no meio de vós, é uma forma de mostrar que aqueles cristãos que estavam dando testemunho, que estavam sendo fiéis, estavam passando pela perseguição extrema, de um fogo intenso, ou seja, de um fogo ardente que surge no meio de vós. Então, o que ele fala a respeito dessa perseguição? A primeira coisa que ele diz é, não estranheis o fogo ardente. Não estranheis. Meus irmãos, a presença de dor e de sofrimento sobre os olhos atentos de Deus é algo que precisa ser avaliado por todos nós. Deus permite que os seus filhos passem por sofrimentos. Deus permite. Deus permite. Alguns chegam até a descreer e dizer assim, nossa, como que Deus pode permitir se ele é bom? Ele é bom. Deixa eu falar do Covid-19. É ruim o Covid-19? Poderia ser muito pior. Nossa, verendo, já não está ruim? Pode ser pior? Poderia. Poderia ser muito pior. Já temos uma vacina por aí, por perto. Estamos aguardando essa vacina. Mas deixa eu dizer, poderia ser muito pior. E por que que nós pensamos assim? Todos nós somos filhos da ira em algum sentido. Todos nós somos filhos de Adão e Eva. Qual é o salário do pecado? O juiz de Deus. a morte. Poderia ser muito pior. Poderia ser muito pior. O Sproul, nesse livro, ele faz questão de ressaltar isso. O que estranha é que o sofrimento não é em extremo. O que estranha é que o sofrimento não é numa quantidade extremamente maior. Ainda é um sofrimento? É. Mas ainda estamos conseguindo suportar o sofrimento. só para você ter uma ideia. Se essa pandemia acontecesse há 20 anos atrás, ou há 21 anos atrás, 22 anos atrás, por certo, teria sido muito pior. Teria sido muito pior. Então, quando você vir o sofrimento, observe que poderia ser pior. o que nos estranha é que ainda há misericórdia de Deus, ainda há graça de Deus, e isso é interessante. Agora, é importante que a gente avalie isso. O sofrimento aos olhos de Deus. Tá bom? O sofrimento aos olhos de Deus para o não-crente é juízo. E para o crente? É exercício de fé. Alguém aqui vai em academia? Acho que vai. você levanta peso, tem hora que o peso já está mais leve, e aí o instrutor vem e coloca mais um pouco. Para quê? Para que você fique melhor. Sem exercício de fé, ficamos flácidos. Sem exercício de fé, ficamos relaxados. Sem exercício de fé, as coisas ficam complicadas no nosso meio. por isso que nunca foi dito que seria fácil ser crente. Nunca foi dito. Assim, ó, vai ser facinho. Como é que é a expressão? Mel, mamão com mel, será facinho? Não. Não, não foi. E a gente encontra aqui a expressão de Pedro, não estranhe. Meus irmãos, observem algumas coisas aqui. Coloca aqui para mim, meu querido Mateus. Quem quer me seguir, tome a sua cruz. Cristo não falou que quem quer segui-lo deveria pegar uma boia e uma bola e ir para a praia. Não. É cruz. Cruz. Pedro está bem ciente disso. E está orientando os seus leitores a terem consciência de que ser cristão é difícil. Então, o sofrimento não é extraordinário e sim ordinário. A gente estranha quando não tem sofrimento. Agora, o sofrimento ele é ordinário. Alguém vai dizer, mas, evidentemente, tinha que ser assim? Eu falo que sim, porque nós temos uma cosmovisão, entendeu? Começo, meio e fim. Deus criou, o homem pecou, redimiu por meio de Cristo e trouxe a salvação, o nosso Deus, e agora aguardamos a consumação de todas as coisas. Sabe o que isso significa? Que ainda não terminou. Nós temos a honra de continuar os sofrimentos de Cristo. Honra. Olha o que diz aqui o texto. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. E eu vou usar de novo aqui o exemplo da Ruth que eu falei na semana passada. A Ruth estava na UTI sofrendo com as dificuldades da doença dela, um câncer terrível. Mas eu gostei da força da Ruth. Viu, Dani Volta? A força da Ruth na UTI. Ela estava com o cabelinho arrumato e o cabelinho arrumado ela tinha perdido o cabelo, então ela conseguiu arrumar o cabelo e arrumou o cabelo, rosto maquiado e estava ali. No domingo, eu visitei ela no domingo, numa UTI, lutando com a doença. Sabe o que eu ouvi da enfermeira? A enfermeira falou assim, olha, quando eu a vejo, eu me sinto animada, fortalecida, rejuvenescida, porque ela que está nessa luta está assim, eu fico reclamando das minhas coisas, eu percebo que eu não tenho o direito de reclamar de nada, olha como ela está e ela estava sofrendo. Nós temos a honra de poder sofrer e testemunhar. Isso é uma coisa que ninguém conta. Difícil é, mas eu quero dizer que você foi chamado para isso, para ser crente e para ser firme no meio das suas lutas. Honrar a Deus no meio das suas lutas, no meio das suas dificuldades. Então Pedro está dizendo, olha, não estranhe o fogo devorador, saiba que é assim, na nossa caminhada temos a oportunidade de testemunhar como Cristo, porque ainda não chegamos lá, estamos como Cristo, vivendo o ministério de Cristo, cada um com as nossas lutas, cada um aqui tem uma luta pessoal, uma dor nas costas terrível, filhos para criar num mundo tão complicado como esse nosso, que para criar filhos é uma luta, o que é viver num país que a inflação sobe e o seu salário do mês passado não é o mesmo desse mês, mas os preços das coisas são diferentes porque não é o mesmo do outro mês, como que a gente faz? Tudo isso é para a gente entender que ainda estamos peregrinando, ainda não é a nossa casa, quando chegar em casa a gente vai descansar, mas aqui ainda estamos em luta. vocês estão entendendo? Isso é o que Pedro está dizendo, nós continuamos o ministério de Cristo através dos nossos testemunhos, Pedro tinha isso bem claro na sua carta, nós continuamos o mesmo ministério de Cristo, sacerdócio de Cristo, então isso é muito interessante, o nosso sofrimento é qualificado, por que o nosso sofrimento é qualificado? porque quando sofremos entendemos que temos ali uma oportunidade de servir a Deus, mas nós sofremos por outras coisas também, em ver pessoas que não amam a Deus, isso causa sofrimento em nós também, por isso que Pedro está preocupado com amor, está preocupado com testemunho, está preocupado com uso de dons, porque esse dom, esse amor é o que vai fazer com que outros entendam que a maior bênção é Cristo Jesus, como Senhor e Salvador de suas vidas, nós na verdade meus irmãos estamos passando por uma depuração, olha o que diz o verso 12, pode passar um pouco, isso, obrigado, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, o alvo meus irmãos é a nossa depuração, crente realmente se torna melhor depois de passar pelas suas lutas, pelas suas batalhas, pelas suas dificuldades, então isso é o que faz um crente melhor, então, alegrai-vos, o nosso Salvador morreu por nós e como ele temos o mesmo destino, a nossa alegria então é notória, e ele vai dizer o seguinte, olha, então quando você tiver de sofrer, sofra por coisas ligadas a Deus e não sofra por maldade desse mundo, olha o que ele vai falar mais adiante, verso 15, perdão, verso 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, ou seja, felizes vocês são, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, 15, não sofra porém nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como alguém que se intromete em negócios de outrem, olha o que ele está colocando aqui, se você tem que sofrer, sofra por dar testemunho por causa de Cristo, sofra por coisas que estão acontecendo em você que você não controla, mas não sofra por desobediência, não sofra por rebeldia, não sofra porque está fazendo mal, e ele coloca alguns exemplos aqui, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, olha que interessante, outra coisa que ele coloca, nem como quem se intromete nos negócios de outrem, em outras palavras a gente disciplina pessoas que cometem adultério, disciplinamos pessoas que se metem em dívidas e fica com o nome sujo, mas ele está falando, olha, tão ruim quanto isso, são fofoqueiros, pessoas que se intrometem na vida dos outros, não sofra por essas coisas, não sofra por ser uma pessoa não grata, porque não é uma pessoa confiável, não sofra por essas coisas, sofra por ser um bem-aventurado, mas não sofra por ser alguém que vive como vive no mundo, então Pedro está muito preocupado com isso, porque nós como crentes temos a tendência muitas vezes de fazer isso, inclusive de assassinar, e coisas que acontecem como roubar e assim por diante, e também intromete-se, mas se sofrer, verso 16, como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus, glorifique a Deus com esse nome, então não sofrer como malfeitores, mas sofrer como alguém que serve a Deus, agora vem o 17, passa um pouquinho para mim, isso eu já falei, pode continuar, pode continuar, isso, mas vai para o 17, aí, 17 e 18, então ele vai dizer o seguinte, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Então, o nosso viver, a nossa maneira de viver é uma maneira bem clara, assim, da ação de Deus, Deus age, então nós precisamos dessa ação sobre nós, e essa ação muitas vezes é depuradora, depuradora, nenhum de nós pede sofrimento, mas é muitas vezes no sofrimento que a gente muda, e que a gente passa a ser uma outra pessoa, é engraçado que alguns jovens amadurecem depois de algumas coisas, depois de alguns momentos, por exemplo, algumas pessoas se tornam melhores depois de se tornarem pais, passam pelas dificuldades, pelas lutas, e o que Pedro está dizendo é o seguinte, olha, essas dificuldades que vocês estão passando, essas perseguições que vocês estão passando, é um juízo de Deus para melhorar vocês, para melhorar, agora para o ímpio isso é muito pior, é para a destruição dele, então aqui podemos dizer que temos uma aplicação, é difícil falar dessa aplicação, mas ela é necessária, nós também sofremos, crentes também sofrem, então o lema de algumas igrejas do pare de sofrer, biblicamente não é coerente, porque no sofrimento Deus visa o bem, até o bem, e você tem que entender isso, todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas, é difícil quando a gente está sofrendo, mas Deus sabe do porquê estamos passando por aquilo, então isso é importante, agora para o ímpio é um terrível destino, e ele termina com a ideia, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem, o que é encomendar a alma aqui para a prática do bem? Bom, significa que nós vamos ter um encontro com Deus, então no meio da nossa história e no meio da nossa vida, saiba que tudo isso será colocado na conta e nós vamos prestar contas a Deus, então você gosta de se preparar, alguns pais já fazem a poupança dos filhos para a faculdade deles, ok, você já está se preparando, está preparando o filho para a faculdade, mas aqui a ideia é a alma para Deus, e como que a gente faz isso? com todos os requisitos que ele disse anteriormente, de obediência, de temor, de seguir a Deus, de fazer a vontade do Senhor, de amar, como a gente viu, de orar, de dar testemunho, de usar os dons, de vencer as provações, então ele diz, por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. É dizer como algumas pessoas que foram perseguidas naquela época, minha alma entrego a ti, Senhor. Um deles é Estevão, quando estava sendo apedrejado. Pai, não impute isso ao mal, e entregou o seu espírito ao Senhor. Eu espero em ti, então encomendar a alma significa dizer, Senhor, me faça um cristão a todo dia, Senhor, me deixa tomar uma posição que glorifique o teu nome, e eu estou disposto a fazer a sua vontade, a realizar a sua vontade. Então é isso que nós temos aqui no capítulo 4. Alguém tem alguma questão? Alguma colocação? Alguma dúvida? Não? Tá bom, então vamos concluir com algumas aplicações. perguntas. Então vamos lá. A primeira é como se preparar para o fim, e nós não sabemos quando é o fim. Então, as lições são básicas. Pode colocar para mim, Mateus? Ore, amor intenso, hospitalidade, e usar os dons para a glória de Deus. cada um de nós aqui deve sair nesta manhã com esse propósito. Sermos homens e mulheres de oração, temos essa consciência do amor intenso, então se tem alguém que te ofendeu, que você está chateado, se tem alguém que errou com relação a você, você tem a oportunidade de resolver essa situação. Resolver essa situação. Cobrir pecados. Então essa é uma das formas de viver como Cristo. Hospitalidade. Hospitalidade. você ter um coração aberto para receber quem sofre. Usar os dons para a glória de Cristo. Dois dons específicos que eu quero ressaltar aqui. Pregação, que é importante, todos nós devemos desenvolver isso, por isso que precisamos estudar mais, para ensinar mais. Mas o dom de visitação, de misericórdia, o dom de socorro, o dom da liberalidade, de abrir o bolso, esses dons precisam e são necessários para a vida da igreja. Então, como nos preparamos para o fim? Olha para esses quatro pontos aqui e você vai entender melhor. Se você quer um ritmo de vida na sua vida, pense dessa maneira. Ser uma pessoa que ore, pedindo a Deus proteção, saúde, perdão e fidelidade a Deus, amor intenso, hospitalidade e usar os dons para a glória de Deus. A segunda coisa, como viver em meio ao sofrimento? Isso está nos versos de 12 aos versos de 19. Eu creio que a melhor coisa que eu poderia dizer para vocês para fechar aqui de uma maneira mais simples é pedir para que você seja um peregrino. Tá bom? Não espere céu aqui. Não espere. Ah, eu queria que a minha vida fosse maravilhosa com tudo que eu preciso, com tudo que eu quero, com tudo que eu desejo. Não. Nesse mundo temos momentos bons, momentos mais difíceis. A gente precisa ser sóbrio. Eu tenho uma palavra bíblica que a gente tem que usar muito. Sobriedade. A gente tem que ser sóbrio. Sabe o que faz um peregrino? O que faz um peregrino? Exato. É isso. E vocês viram o texto de Hebreus? Olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé, desembaraçando do pecado que tenazmente vos assedia, corramos a carreira que nos está proposta. Sabe por quê? Porque ainda estamos correndo. Ainda estamos caminhando. Ainda não chegou o lar. Nós não estamos na casa. Estamos caminhando para lá. Sabe qual é a melhor maneira de se preparar para o sofrimento? Veja-se como um peregrino. Vocês vão casar. É bonito casar. Mas significa que um vai ajudar o outro na caminhada. Vocês vão construir um lar? É o lar. Mas vocês não vão meramente dizer ali é o lar. No sentido de lar. Está entendendo o que eu estou falando? É porque o lar vai chegar. Mas um vai ajudar o outro para chegar no lar. É assim que deveriam ser os casamentos. um ajudando o outro. É assim que os pais devem entender a importância de ter filho. Não é fazer com que ele passe na melhor faculdade tão somente. Mas é fazer com que ele entenda que é um peregrino caminhando para o lar. Porque se a sua vida é pensar que é o seu dinheiro, a sua dispensa cheia, uma vida farta aqui nesse mundo, não. Eu visito hospitais semanalmente e eu encontro muitos que tem tudo mas estão chorando carcomidos por câncer. Alzheimer e tantas outras coisas. E você acha que isso não vai te atingir? Cada um de nós pode passar por um negócio desse. Mas a gente tem que se ver como um peregrino. E eu creio que essa é uma das grandes lições de Pedro. Pedro está dizendo olha, o fim ainda não chegou e quando chegar o fim estaremos no lar. Oh, como será maravilhoso quando o fim chegar. Tem uma frase que diz tudo vai dar certo no final e se ainda não deu certo é porque não chegou ao final. Podemos aplicá-la de uma certa forma. Ainda vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo vai funcionar. Mas ainda estamos sofrendo os sofrimentos de Cristo. E quem tem que fazer isso é você. É você. Não espere que os governantes façam isso tão somente. Não espere que haja um reavivamento numa gama de pessoas e haja uma mudança no Brasil. Tem algumas pessoas que isso vai acontecer assim. Não, Deus pode querer ou não. Mas isso tem que começar em você. Isso tem que começar na sua vida. Então, desde já, se veja como peregrino na obra do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê força na nossa caminhada. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Obrigado.